No início da tarde desse sábado, a equipe do Corpo dos Bombeiros recebeu uma ligação onde foram informados de um acidente na linha 7, próximo à Cabana do Peixe. De imediato, uma equipe se dirigiu ao local. Na chegada dos bombeiros, foi identificado que não houve colisão alguma. Apenas, o condutor da motocicleta teria perdido o controle do veículo e caído ao solo, tendo algumas escoriações. De imediato, o homem foi socorrido ao Hospital Euro. O rapaz vinha do serviço para fazer a sua refeição em casa. Tanto que ele mesmo acionou a gente aqui no Corpo dos Bombeiros e passou a informação que ele desequilibrou e caiu da moto sozinho. Então, não chegou a ser um acidente, nenhuma colisão com outro veículo. Ele veio a cair sozinho. Qual era a situação dele quando se chegaram no local? Ele apresentava uma possível entorce no membro inferior. E a gente fez o procedimento padrão de imobilização e encaminhamos para o Hospital Euro. Nada de tão grave, então? Não, nada grave não. Somente escoriações mesmo.